Música Fala rapaziada da TV Esporte, aqui quem está falando é Ronaldo Henrique 05 A gente está com o nosso atacante e goleador Facundo E a gente vai mostrar o que a gente tem de melhor aí na nossa região, né? Em questão de alimento Música Hoje a rapaziada da cozinha aí representou bem, trouxe um cusca, um calabresa, trouxe uma pamonha, um bolo de rolo, uma paçalquinha E a gente vai ver o que é que o gringo vai achar da nossa comida aí, né? Tá pronto, meu irmão? Tá pronto Sim Vamos começar pelo bolo de rolo logo Bolo de rolo? Já, bolo de rolo Isso, tá bom E aí, sim, gostou? Muito bem Sete Sete? Tipo assim, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu amo bolo de rolo, lá em casa sempre tem um na escola Bolo de rolo 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 Olo 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 Isso, boa O nome em Uruguai? Arrochado Arrochado Arrochado? Opio nono Arrochado aqui é só o mesmo É, só o mesmo que é arrochado Vai me filmar, né? Não me filme não, que é bico seco Isso se chama paçoca 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 E... Doce ou se lava? Doce E é... Assim, sempre se dá antes, em nossas concentrações, a gente sempre tá se alimentando Então... E aí? Esse é melhor De zero a dez Cinco É, também não sou muito chegada a paçoca não Muito seco Sim, sim, muito seco E agora vamos pro Cus 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 Com calabresa Com calabresa Aí... Foi bem Esse é salgado, irmão Salgado? Sim Sim Vamos lá Atola os dentes De zero a dez, irmão Oito 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 Prova um pouquinho, pra ver se sobe mais dois pontinhos aí Esse até agora é o melhor dos três, hein? Cus Cus nunca decepciona Entende? Como que fala? Melhor Melhor dos Cus 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 Calabresa Isso Muito bom Agora a gente já provou o Cus Cus A calabresa O bolo de rolo A paçoca Agora vamos numa... Uma comida típica, né? Aqui se chama... Pamonha Pamonha É... Lala no seu país que significa... Pamonha Se tem alguma... Algum nome assim parecido É... Como se chama? Como se chama? Não sei... Não comemos Não comemos no Uruguai Vou provar Sim E aí? É como uma polenta Sim, sim, sim Parecido Parecido É... Sete Entendeu Dois Quatro Que mais... Que mais gostou? O Cus Cus e Calabresa, né? O Cus Cus e Calabresa, né? Mais salado Mais salgado Muito seca Muito seca Ba... Baçoca? Baçoca É... É... Arrochado Bolo de ouro Bolo de ouro Bolo de ouro, bem É... Pamonha Bolo de ouro, bem É... É... Linda vai embalar aí Vai falar com a tia ali O Bolo de ouro O Cus Cus e Calabresa E o Arrochado, né? É... Acá vai? Não, pode levar É... Presente mil, tá? Vamos tirar pra... Pra onde moro? Sim Hermano... O que mais te faz falta Em questão de alimento Que tem lá no Uruguai E aqui no Brasil não tem? É... Guiço Como? Guiço O que é isso? Em Uruguai É comida de... Osha Não sei... O que é isso? Osha? Osha Osha Onde se cocina Ah... Tá... Acho que deve ser comida caseira Eu tenho... Papo Boñato Verduras É comida caseira Carne Chorizo Ah, sim, entendi É comida caseira Eu acho que ele deve ser lá Eu acho que aqui é a nossa feijoada Onde eu acho? Aqui é muito calor Para comer isso Ah, sim Ah, sim Eu estou acostumbrado a... A comida típica E... 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 Não... Muito boa a música Me gusta Próximo jogo Hago gol Para churrasco Também Estamos juntos Valeu Valeu Rapaziada da TV Sport Aí... Com o gringo Nosso goleador aí Vai nos ajudar pra caramba Esse ano aí O restinho do campeonato Tem que mostrar aí O que a gente tem de melhor Na... Na nossa região aí Sobre os alimentos, valeu? Tamo junto aí Um grande abraço É nóis! Tem... Tem... Pago Tem meia peça de picanha lá em casa No congelador É desenrolar pra ele Valeu